Raí, ex-jogador, ídolo, filantropo, muso e apresentador da Mostra Cinefute. Uma parceria do Canal Brasil e do Festival Cinefute. Alô amigos do Canal Brasil, eu e os meus convidados especialíssimos. Esperamos vocês a partir do dia 5 de outubro, toda quinta, às 7 da noite, para debater futebol e cinema. Na Mostra Cinefute.